Ele postou isso no Instagram dele, gente Instagram dele, isso aí tá postado no Instagram dele E aplaudem ainda Claro, esses são os professores que estão educando a nova geração Volta aqui pra Vanessa, por favor Vanessa, você que é mãe Esses são os professores que estão educando a nova geração O que vai sair dessa nova geração se não for você, pai e mãe? Acordem Acordem